Estás boa? Estás boa? Sim! Ai, desculpa! Como é que é, miada? Estás gira! Olá! Tudo bem? Nós já não chegamos há anos! Literalmente há anos! Olha lá! O que é isso? O que é isso? Olha isso! É para ti, não é? Uau! O que é isso? Vem! 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 Vem!